Fala galera do canal Buller Games, beleza pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui no novo jogo da Supercell, novo assim entre aspas, um jogo que já foi lançado tem algum tempo, mas não tinha sido lançado aqui no Brasil ainda. Eu acho que ele estava disponível apenas no Canadá, certo? E agora foi lançado aí globalmente, né? E está presente aqui no Brasil, é um jogo bem da hora galera, é um jogo assim que é bem viciante mesmo, eu estou gostando bastante e quando ele lançou no Canadá eu já havia criado a minha conta lá e estava jogando lá quando lançou e aí quando lançou aqui no Brasil eu consegui recuperar a minha conta, né? Mas assim, eu estou jogando aí bastante, tentando chegar a um ranking aqui, né? Chegar a mil troféus no caso, para pegar aqui, 750 troféus eu pego o baúzinho e tenho as conquistas aqui, né? E aí, eu quero mostrar aqui para vocês hoje os meus Brawlers, né? Aqui ó, a Shelly está com poder 5, Nita poder 3, Colt poder 4, esse 3, 4, 4, assim eu vou tentando melhorar todos, né? Mas é claro que eu tenho que focar só em um para deixar ele o mais forte possível e até agora o que eu mais gosto é a Shelly, né? Então assim, eu pretendo focar mais nela, deixar ela com poder no máximo e aí eu quero liberar esses Brawlers aqui também, né? Tem uns Brawlers bem tops mesmo, esse aqui que é lendário, ó, tem esse aqui lendário também, que eu não tenho E hoje, galera, eu quero comprar essa promoção aqui na loja, ó, de 7,90 no caso, né? Uma promoção aqui de 7,90 que vem essa mega caixa, né? E 80 gemas, eu quero comprar ela e ver o que a gente ganha aqui nessa mega caixa, né? Ver se a gente consegue ganhar algum Brawler daqueles lá que a gente não tem ainda Antes de fazer essa compra, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aí no canal, caso ainda não sejam inscritos, né? E é claro, deixem o like nesse vídeo, beleza? Se você apoia aí Brawl Stars no canal, não se esqueça de deixar o like no vídeo E eu vou fazer essa compra aqui, galera, eu já volto com vocês, beleza? Nossa, galera, quando eu comprei já apareceu a caixa pra abrir, aí eu já botei pra gravar aqui de novo É... toque aqui, né? Pra abrir a caixa, no caso, vamos ver o que a gente vai ganhar Hum... vamos lá, bora, 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 me desejem sorte Tcharam... 224 moedas O Broke, 10 negocinho de evolução Eu acho que aqui, não sei se ganha Brawler, né? Nessa caixa, não sei como é que é Ganhamos aqui a evolução do El Primo também Shelly, nossa, beleza, é a que eu quero evoluir Evolução de Shelly Nossa, mais 44 da Jessie Nossa, é um Brawler muito top também, que eu gosto bastante E a Anitta também é muito boa Vamos ver, ganhamos aqui ingressos de evento Três gemas E foi isso daqui, galera É, a gente ganhou aí bastante coisa de evolução e tal Ó, tô me chamando aqui pra jogar Mas não chegamos a ganhar lá, é... Algum Brawler, né? Tem esse negócio aqui novo Super raro Super raro Brawler O que será isso? Será que eu gasto as minhas gemas comprando esse negócio? Duplica as fichas Isso aqui é top também Ou será que eu compro... Nossa, tem uma galera me chamando pra jogar Ou será que eu compro essa mega caixa aqui novamente? Eu não sei o que eu faço, galera Vamos ver aqui o que dá pra... Tem algum Brawler aqui que a gente consegue melhorar? Ó, tem essa aqui, a Jessie, né? Que já dá pra gente melhorar Ahn... Não sei, pessoal O que que eu gasto aqui? Eu tenho 126 gemas Eu não sei se eu... Hum... Não sei se eu compro esse super raro aqui 80 gemas, cara Ou se eu compro a mega caixa novamente Essa caixa grande Ela é pra quê, velho? 10 fichas pra abrir uma caixa grande Eu não sei pra que que serve essa caixa grande, pessoal Deixa eu aceitar essa galera aqui Nossa, tem um ali com 2300 troféu Cara viciado Sr. Luke O que que será que eu faço, hein, pessoal? Tô pensando aqui, velho Tô pensando aqui no que que eu faço Super raro Brawler, velho Vamos comprar esse trem? Super raro Brawler Será que eu vou ganhar um Brawler Fudidão aqui? Alguma coisa? Será? 80 gemas Ganhamos aqui super raro Um Penny Penny dispara um saco de moedas Causando dano ao alvo Qual que ela traz isso? O super é uma... Cheio de morteiro Depois a gente testa esse aí Sobrou aqui 46 gemas Vamos comprar aqui uma caixa grande Depois a gente compra mais gemas Né? Pra tá gastando com outras coisas Aqui, ó Tal de boa Ganhamos ali as paradinhas de boa Evolução mesmo Mais 20 ali Beleza E 3 gemas E 3 gemas Beleza, pessoal Torramos as nossas gemas aí Mas não tem problema Vamos ver se a gente joga uma partidinha aqui agora Tem um pessoal me chamando aqui Deixa eu ver aqui Quem que eu posso... Ó, esse aqui me chamou Deixa eu chamar ele aqui pro grupo Convite recusado Ixi, o cara ficou brabo O que eu recusei dele? Vamos ver esse outro aqui Pessoal do canal Esse aqui Vamos ver Tem uns aqui que estão lutando Wellington Vamos ver se o Wellington aceita Ah, vamos tirar aqui, galera Vamos jogar solo mesmo Vamos com a Shelly aqui Eu joguei umas 3 partidas aqui com ela agora E ganhei as 3, mano Eu tô viciado com essa bichinha Vamos ver de qual que é aqui, galera Lembrando Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, hein Que é muito importante pra mim Vamos que vamos aqui Às vezes a gente depende muito do time aqui nesse jogo, galera Tem um pessoal aí que é meio retardado Não tem noção nenhuma E acaba prejudicando a gente Mas vamos tentar aqui Vamos ver o que que dá Ó Ó, já matei um ali Vamos matar esse aqui Que tá enchendo o saco aqui atrás Ó, o safadão correu pra lá, galera Ai, 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 ai Nossa, aquele ali solta um monte de trem de fogo Essa aqui tá difícil, hein, pessoal Olha Esse carinha aqui tá folgado, hein Vamos matar esse bichão dele aqui Esse urso Nossa, olha a minha vida Tô todo lascado aqui, galera Ai, meu Deus do céu Isso, matamos aquele ali Pegamos muita gema, hein, pessoal Muito bom mesmo Soltei meu especial aqui da Shelly Que é bem top Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá dando um pouquinho de lag aqui, mano Não sei porquê Não sei se é a internet Vamos ver, vamos ver, vamos ver Calma, galera Vamos pegar umas moedinhas aqui Mano, esse bichinho que solta essas bombas É muito chato, velho Que bicho chato, velho Vamos ver se a gente consegue Acho que eu consegui matar ele ali Não sei se foi o outro que matou Se foi eu Mas o importante é que ele morreu Beleza, beleza, belezura Tem um ali que tá com oito moedas Muito bom, muito bom, galera Aí, ganhamos Maravilha, pessoal Maravilha Muito bom Não fui o crack Mas tá bom Tá bom, tá bom Tá, de boa Muito bom Já vamos jogar mais uma Já vamos emendar uma aqui Mais uma Só pra fechar com chave de ouro aqui o vídeo Vamos que vamos Jogadores encontrados 3 barra 6 É um joguinho bem da hora, né, pessoal Ele é bem viciante Eu gosto muito da jogabilidade aqui Os gráficos Acho bem legal E é um jogo leve, tá Eu acho que qualquer celular roda Ele é bem levinho mesmo Nem é pesado, não Bora aqui Aquele pinguinzinho ali é roubado Ele é lendário Olha lá Morreu Só porque eu falei que ele é roubado Eu fui lá e matei Olha esse safadão Abusado Vou morrer também Toma 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 Toma, toma Muito massa esse jogo, velho Ai, ele soltou o ursão de mim Sai daqui, sai daqui Ai, meu Deus do céu Eu vou Eu vou indo pelas bordas aqui, pessoal E vou pegando os caras Os caras veem O bagulho já ficou louco Eles nem viram Olha o soltão de moedas que tinha ali no meio Ai, velho Pula lá Pula lá É o primo Vai tancar lá os caras, mano Nossa, agora ele tá tomando tarracada aqui, hein, pessoal Deixa eu dar uma regenerada na vida aqui Ah, nossa, agora eu deitei, galera Vocês viram, matando esse cara De jeito, velho Dei 3 hits E dei o especial da Shelly, mano Nossa, eu tirei muito dano dele, velho Nossa, mano Que roubo Velho, a Shelly é muito roubada Vocês viram, pessoal Tem que ter dedo aqui, mano No especial aqui Tal Nossa, mano Ah, agora eu vou morrer Nossa, velho Não deu tempo de soltar meu especial Senão eu tinha matado ele Ixi, agora nós tomamos na tarraqueta, galera Morreu Minha namorada tá aqui do meu lado Morreu todo mundo Os caras morreram também, velho Olha lá, que bosta Mata, mata Não deixa, não Bora, bora, bora Entra, entra Nossa, não vai dar tempo, velho Nossa, né Vacilou agora, pessoal Mas é isso aí, galera Espero que tenham gostado aí desse vídeo Se vocês apoiarem aí Eu vou tá trazendo mais, beleza Gastando as geminhas aí Dando uma turbinada aqui nos Brawlers Aperfeiçoando a jogabilidade aqui Trazendo dicas pra vocês, beleza Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado